As mães com crianças de até um ano de idade começarão a ser imunizadas contra a covid-19 em Várzea Grande Ontem à noite foi aberto o pré-cadastro E o secretário de comunicação do município falou com a nossa equipe e explicou como está funcionando o cadastramento e como as mulheres podem comprovar que são desse grupo Elas precisam comparecer com os documentos pessoais dela como todas as pessoas, primeiro de tudo ela vai se cadastrar no site oficial da prefeitura www.varzagrande.mt.gov.br na aba imunização Aí ela cadastra com os documentos pessoais dela e no ato da vacinação depois de agendado com três dias ela pode consultar pelo CPS vai estar lá agendada a vacina dela ela comparece com a certidão de nascimento da criança até um ano de idade Já existe algumas cobranças que não deveria existir a idade É preciso esclarecer que não somos nós que colocamos a idade Foi o próprio plano nacional de imunização Mas se houver um avanço, se houver a possibilidade o prefeito já solicitou para que essa questão da idade avance para dois anos, um ano já está validado Segundo o secretário, as mães devem começar a ser vacinadas ainda neste sábado E lembrando que além da certidão de nascimento da criança é preciso trazer também um documento com foto e também um comprovante de residência E eu fico por aqui, até mais!